Já estamos de volta com o nosso plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde. Uma pessoa comentou na nossa página do Facebook TV Ponta Verde SBT e eu concordo, Dani. Vê só, a pessoa disse assim, Lauro, sabe por que está havendo aglomeração nas agências bancárias? Porque o atendimento é demorado. São poucas, poucas pessoas para fazer o atendimento também nas agências lotéricas. E aí termina com a demora, pouca gente sendo atendido e vai aglomerando. E eu concordo, houve muitas demissões ao longo desses anos todos e agora para atender essa demanda toda continua o mesmo número de funcionários. As agências bancárias deveriam também aumentar o número de caixas para atendimento ao público, que não é um atendimento normal no dia a dia. Então é por isso que está aglomerando ali, está certo, é isso mesmo. 12 horas, concordo, 58 minutos. Aliás, não, agora não, Mané, eu tenho antes uma nota para dar. Vê só, mais de 10 quilos de droga, gente, foram apreendidos numa casa no bairro lá da Santa Lúcia, parte alta aqui da capital. De acordo com a Polícia Militar, os PMs foram até o local para averiguar uma denúncia anônima de tráfico na região. Daí, ao chegar, a equipe foi surpreendida com tiros, amigo. E na ação, os suspeitos ainda conseguiram fugir. Mas os policiais apreenderam o material que estava lá na casa. É isso que você está vendo aí. 10 quilos de maconha, aproximadamente 2 quilos de cocaína, além de uma moto. E você é com, ó, tem faca, que mac... Ah, não, ali são telefones e celular, aparelho de telefone e celular. Tem documento ali de algum dos suspeitos, documentos de veículos, droga para dar com força. O pessoal da Força Tática do 4º BPM e o pessoal da Polícia Civil envolvido aí nessa operação. Parabéns aí a todos vocês que se envolveram na operação, acabou nessa apreensão. Tem balança de precisão ali também que eu vi, tirando droga de circulação. Agora sim, às 12 horas e 59 minutos, eu tenho uma dica esperta, hein? Olha, sabe aquele cuscuz bem quentinho, fofinho, hum, que dá água na boca. Com o flocão de milho coringa é assim. O seu cuscuz fica mais gostoso e com apenas um pacote você serve toda a família. No café da manhã, no almoço ou no jantar. Flocão coringa combina com qualquer refeição, viu? É fonte de zinco, selênio e de vitaminas que contribuem para o sistema imunológico e que te dá muito mais energia e muito mais disposição. Procure no supermercado mais próximo de você. Flocão de milho tem que ser coringa! Jovem, idoso, moderninho, sério, estudante, trabalhador, patricinha, intelectual, dona de casa, esportista, nerd, cientista. Somos bem diferentes, mas uma coisa temos em comum. Ninguém resiste ao cuscuz coringa. Gostoso, quentinho, do jeito que a gente gosta. E o melhor, existem vários tipos de cuscuz coringa. Escolha o seu. Cuscuz coringa, gostoso e forte, como o povo nortestino. Olha, e um adolescente de 15 anos foi sequestrado de dentro de casa na cidade de Palmeira dos Índios, aqui no nosso Agreste, por dois homens. Um dos acusados já foi preso e a polícia continua as buscas pelo segundo criminoso. Aranjo Zé, conta a história pra gente agora, na tela do plantão. O sequestro chocou e mobilizou todos os moradores do município de Palmeira dos Índios, que fica no Agreste, alagoano. Até um helicóptero do grupamento aéreo da Secretaria de Segurança Pública foi acionado na tentativa de localizar a vítima e um dos acusados, que estaria escondido na Serra do Candará, que fica na zona rural do município. Mas esse caso começou logo cedo. Era por volta das seis horas da manhã, quando dois indivíduos arrombaram e invadiram a residência, que fica na Travessa Genésio Moreira, no bairro São Francisco, lá em Palmeira dos Índios. Após invadir a casa, eles sequestraram uma menor de 15 anos, identificado apenas pelas iniciais VLS. E em seguida eles sumiram. Só que durante o cometimento do crime, do sequestro, que foi com bastante violência, inclusive a menina foi agredida, a vizinhança, ao perceber toda zoada, saiu do interior de suas residências para ver o que estava acontecendo. Então, uma dessas pessoas conseguiu anotar a placa. E isso foi muito importante. Por quê? Porque a partir da placa, a polícia militar, quando foi acionada, levantou no sistema o endereço do proprietário. Então, os policiais foram até a residência do proprietário dessa moto, que fica no alto do cruzeiro, lá em Palmeira dos Índios. E o proprietário foi identificado como uma das pessoas que participaram desse sequestro. Ele foi identificado como Felipe Júnior, de 25 anos de idade. E a partir dessa prisão, ele foi encaminhado para a central de flagrantes, em Arapirá, onde foi autuado pelo crime de sequestro, e onde ele também prestou todos os clarecimentos em relação a esse crime. E ele informou que o seu comparsa foi identificado como Ricardo da Silva Marques, de 22 anos de idade. E o pessoal ainda, a polícia não divulgou, mas tudo leva a crer que seria um crime passional, que a vítima teria se envolvido com os dois. Ainda não se sabe a certo se com o Felipe ou se com o Ricardo. O fato é que a polícia, ao saber que teria sido esse Ricardo da Silva Marques, levantou o seu histórico policial. E para a surpresa dos policiais que estão investigando, ele já foi preso várias vezes, duas delas por porta ilegal de arma de fogo, uma por tráfico de drogas e uma pelo crime de homicídio. Então isso foi o que deixou mais a população de Palmeira dos Índios chocada com o que pode ter acontecido com essa menor, já que até o momento ela não foi encontrada. Então os policiais, como eu disse, o helicóptero daqui da Secretaria de Segurança Pública, o que fica em Arapiraca, ele foi até a Serra do Candará, lá na zona rural do município de Palmeira dos Índios, fez vários sobrevoos na tentativa de localizar os dois, mas sem êxito. E por conta de estar anoitecendo, os policiais encerraram essa busca momentaneamente. A gente espera que essa vítima seja encontrada e de preferência convida. Então a gente pede que quem tiver mais alguma informação que possa levar ao cativeiro dessa jovem, basta ligar para o Disque Denúncia através de 181. Ou procurar diretamente a delegacia de Palmeira dos Índios, a regional, e também os policiais do município e passar maiores informações onde eles podem encontrar. O acusado, o Ricardo, que já é considerado foralhador, e também a jovem, a vítima de apenas 15 anos de idade. Olha, Arão, infelizmente a vítima já foi localizada pela polícia. Ela já está em casa e inclusive está bem. Não é, Dani? Já está em casa, está bem, graças a Deus. 13 horas e 5 minutos, ela foi localizada em Pernambuco. Olha, o Ministério Público Estadual instaurou um inquérito para apurar se vereadores do município de Barra de São Miguel, veja só, estariam ali alugando veículos fantasmas, utilizando dinheiro desviado da Câmara Municipal. O repórter Marcelo Moreno, ao vivo, vem com a gente agora para passar essa informação. Marcelo, boa tarde. Que escândalo, hein, cara? Então, Lauro, boa tarde mais uma vez. Essa portaria determinando a investigação do Ministério Público na Câmara de Vereadores de Barra de São Miguel foi publicada nesta terça-feira. Essa portaria foi publicada na terça-feira. E aí a apuração dessa investigação vai ser a Calheiros Alves da 2ª Promotoria de Justiça. Como é que seria feito esse esquema de utilizar veículos fantasmas, suposta prática de utilização de veículos fantasmas lá na Câmara de Barra de São Miguel? Cada vereador, de acordo com as informações que nós recebemos, cada vereador tem uma verba de custeio no valor de R$ 3.500. Foram prestadas contas de notas de aluguel de carros que supostamente foram alugados para alguns gabinetes na Câmara Municipal de Barra de São Miguel. Mas o que se suspeita é de que estes veículos, na verdade, pertencem a familiares de alguns vereadores da Câmara Municipal de Barra de São Miguel. Ou seja, o familiar emite uma nota dizendo que alugou o carro, mas efetivamente o dinheiro da verba de custeio não foi para quem alugou este carro. Então, a suspeita é exatamente de que este dinheiro estaria sendo desviado. Como primeira providência, o Ministério Público já expediu um ofício à Câmara de Vereadores de Barra de São Miguel requisitando a documentação que comprove, de fato, se houve o aluguel desses veículos. E após a análise desta documentação, o promotor responsável pode convocar o presidente da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos, seja presencialmente ou então por meio de videoconferência. Os vereadores que estão investigados também podem prestar esclarecimentos no intuito de preservar o direito de defesa desses parlamentares. Nós entramos em contato também com a Câmara de Vereadores lá de Barra de São Miguel, que emitiu uma nota agora há pouco. Eu vou ler aqui um trecho dessa nota dando o posicionamento da Casa Legislativa. Abre aspas, recebemos tal expediente com tranquilidade tendo em vista ser um procedimento normal de apuração de fatos e que toda a documentação requisitada já está sendo providenciada para envio, uma vez que tudo encontra-se documentado e com seus devidos procedimentos corretamente processados e arquivados. Fecha aspas, este, portanto, posicionamento da Câmara Municipal de Vereadores do município de Barra de São Miguel. Lauro. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Portanto, aí, hein? Escândalo na Câmara de Vereadores da Barra de São Miguel. E nessa terça-feira, Alagoas recebeu o primeiro hospital de campanha montado para atender pacientes contaminados pelo coronavírus. Na unidade de emergência, mais de 114 profissionais da saúde vão trabalhar durante 24 horas. Na tela. O hospital de campanha para síndromes gripais foi montado no SESI e servirá de apoio para não sobrecarregar o HGE. O HGE não é porta de tratamento de Covid. Então, a ideia foi que a gente fizesse essa estrutura anexa aqui no ginásio do SESI, com o apoio da Federação das Indústrias e da Braskem, e pudesse dotar essa estrutura de uma maior resolutividade, Evandro. Então, aqui, o cidadão vai ser atendido de maneira mais rápida e poderá, daqui, sair já com o seu teste positivo ou negativo, se ele tiver com mais sete dias de sintomas. Apesar de Alagoas possuir índices baixos de contaminação do coronavírus em relação aos outros estados do Nordeste, o secretário se diz preocupado com a falta de consciência da população. A população está voltando para as ruas. Esse crescimento e essa contaminação, esse contágio, ele é um crescimento exponencial. O que é que isso quer dizer? É um crescimento que é muito acelerado. Ontem eu via que o Covid mata. Eu ouvia um pesquisador dizer que o Covid já mata dez vezes mais do que o H1N1. E o H1N1 tem vacina, tem tratamento e o Covid não tem. A Unidade de Urgência para Síndromes Gripais deve ampliar o número de testes. Nós estávamos fazendo, em média, 40 testes por dia, mas com o crescimento dessa curva, a gente está dobrando essa capacidade, levando nos próximos dias, para que a gente tenha cada vez mais rápido esses resultados e possa isolar rapidamente as pessoas. O Estado está se preparando para combater um inimigo invisível. E o secretário faz um alerta à população. A gente precisa demonstrar para o Brasil que o alagoano entendeu o recado do Ministério da Saúde, que o alagoano entendeu os pedidos e as orientações da Secretaria Estadual de Saúde e que ele vai fazer a sua parte e que a gente vai passar por esse momento de dificuldade, com todo mundo voltando a abraçar os familiares, todo mundo voltando a beijar os pais e os filhos, mas sabendo que nós colaboramos com o poder público para vencer essa pandemia. Ao chamar a reportagem, eu disse que o Hospital de Campanha servirá para atender pacientes contaminados pelo coronavírus. Eu faço, nós erramos, eu faço aqui uma retificação. Na verdade, como vocês viram aí no decorrer da matéria, o Hospital de Campanha é para receber pessoas com outros quadros de gripes, com outros tipos de gripes, não com pacientes infectados pelo coronavírus. Exatamente para desafogar os hospitais. A exemplo do HGE, Hospital Geral do Estado. Pelo erro, eu peço desculpas. Agora são 13 horas e 11 minutos e a delegacia de homicídios começou a ouvir familiares do homem assassinado a tijoladas na grota do Rafael, semana passada. Nós mostramos esse caso aqui no nosso plantão. Marcelo Moreno, na tela é com você. Seu na sede da DHPP, parentes de José Daniel da Silva Raimundo, de 33 anos, foram ouvidos pela equipe de investigação. O homem foi morto com golpes de tijolos e pauladas após uma discussão, enquanto bebia com amigos, próximo a uma quadra na grota do Rafael. Esta familiar explica que não havia motivos para que tirassem a vida de José Daniel. Ele era um meninão, um meninão que era brincalhão, brincava com todo mundo, trabalhava para ele mesmo, tanto ele como o irmão. E a vida dele era lá no centro. Quem conhece ele, jamais vai chegar e dizer que ele é uma pessoa ali, né? Então, o que aconteceu com ele, eu acho que não precisava, sim. Segundo a familiar, José Daniel não tinha passagem pela polícia nem envolvimento com drogas. A polícia tenta identificar os responsáveis pelo homicídio. A família está inconformada e pede justiça. Eu espero que as investigações venham a prender a pessoa, o culpado, né? Porque a família está querendo só a justiça, né? Tanto a divina como a dos homens. Olha aí, a mãe de uma jovem de apenas 13 anos está fazendo um apelo para conseguir arrecadar cerca de 20 mil reais que serão usados para pagar uma cirurgia. É que a adolescente descobriu há pouco mais de um mês que está com um tumor na cabeça. A reportagem é de Watson Correia. Você acompanha comigo agora na tela do plantão. A mãe descobriu que a filha Karen Gabriele dos Santos, nascimento de 13 anos de idade, tem um tumor na cabeça, com quase 4 centímetros. Os sintomas começaram a surgir em fevereiro deste ano. Ela veio apresentar uns sintomas estranhos, começando assim, hum, hum. Quando a gente olhou para ela, ela estava se batendo com o braço, fazendo gestos, muitos estranhos. Aí eu ainda passei uma semana para ver realmente se ela ia parar ou continuar. E ela não parou. Desesperada, para salvar a vida da filha, precisa arrecadar 16 a 20 mil reais para fazer a cirurgia em um hospital particular. A mãe vem fazendo de tudo. Ela já até procurou a defensoria pública. Me movimentei, corri logo, fiz campanha, né? Pedindo ajuda de qualquer forma, em orações. O que puder fazer para salvar a vida da minha filha, né? Eu fiz e estou fazendo. A garota estava estudando o oitavo ano, que teve que ser interrompido por conta das complicações na saúde. Enquanto a cirurgia não é realizada, ela tenta passar o tempo desenhando. O que você mais espera agora? Fazer essa cirurgia? É. Se recuperar logo, voltar à sala de aula, ver os amigos. Está com saudade de todo mundo? Sim. Karen precisa fazer a cirurgia o mais rápido possível. Uma conta poupança foi criada com o nome dela, para receber doações. Anota aí. Caixa Econômica Federal, Agência 2391, Operação 013, Conta 9182-9, dígito 0. Ou através da vaquinha eletrônica, através do ID 991239. A dona de casa, que atualmente está desempregada, faz o apelo. Minha gente, por favor, me ajude. Ajude a trazer a vida da minha filha de volta, né? Que ela é muito querida por mim, pelos avós, por todo mundo, tios. Então, assim, eu vou continuar insistindo até conseguir ter a vida da minha filha de volta. Olha aí, só reforçando aí os dados, Caixa Econômica Federal, é o banco, agência 2391, Operação 013, Conta Poupança, né? E a conta 91829, 0, é traço 0, barra, vaquinha eletrônica. A ID é 991239. Vamos ajudar, gente. 20 mil reais elas estão precisando. A ID é 991239, 0, é traço 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 0, é tra